Olá, eu sou Adriano Camargo, conhecido como o herveiro da Jurema e estou aqui falando para o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. E olha que legal, vou falar sobre bem-estar aqui nesse nosso cantinho, esse jardim abençoado. Muitos de vocês já viram outras gravações que eu faço aqui e talvez você fale, nossa, legal, o Adriano vai falar de novo sobre ervas, sobre banhos, refumações, benzimentos e vai falar nesse jardim. É muito fácil a gente falar de bem-estar de saúde com uma qualidade de vida bacana assim, né? Estou aqui nesse jardim escutando aqui Sabiá cantando, tem muita gente reclamando dos cantos do Sabiá, né? Mas aqui tem um monte de passarinho, beija-flor e é muito bacana. Mas a gente pode sim trazer esse bem-estar para o nosso dia a dia onde quer que nós estejamos. Por quê? Não adianta eu ter um jardim bacana, não um lugar legal, ter essa possibilidade de ter uma qualidade de vida bacana se eu não estiver bem. Bem-estar, estar bem, estar bem consigo mesmo. E quanta gente não entende isso, né? O que é estar bem consigo mesmo? Eu sou sacerdote de Umbanda, dirijo um terreiro, um templo escola aqui em São Bernardo, o Templo Vento de Aruanda. E Umbanda é a religião que eu escolhi, eu optei, escolhi a minha vida, o meu coração está lá, é a forma de eu encontrar Deus Pai Criador em mim, é a forma de eu encontrar caminhos para o divino. Umbanda é a religião da natureza, a religião da natureza humana acima de tudo. Tudo isso, o trabalho com as ervas, banhos, defumações, benzimentos, a religião, toda essa forma de apoiar a religiosidade, ela não seria nada sem uma transformação íntima, sem algo que eu pudesse eu poder vir aqui e falar para você, isso é útil para mim, é bom para mim, me transforma, melhora a minha vida, me traz bem-estar. Bem-estar que me conecta de uma forma um pouco mais fácil com a espiritualidade e me leva, sim, a um estado de saúde. Um estado, um estado de saúde que se não for permanente, porque afinal moramos na cidade, estamos aí dispostos a viroses, a gripes, etc. Se não que aquele estado permanente de saúde, um estado onde eu possa me recuperar melhor das nossas doenças tropicais, dessas situações que temos aí no nosso dia a dia. Eu estava falando do jardim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui no jardim sempre, tem que estar sempre cuidando, não deixar a água empoçada em função do mosquito, da dengue. Isso exige um pouco da gente. Tudo isso visa o nosso bem-estar. São atitudes de fora. Eu posso tomar um banho de ervas, fazer um banho com ervas limpadoras, ervas para descarrego, visando, com o objetivo de eu me aliviar, aliviar os meus campos energéticos, os meus corpos espirituais, para que eu possa viver um pouco melhor. Isso funciona, funciona sim como um impacto. É como um jardim. Eu gosto muito de fazer essas analogias. É como um jardim. Eu posso limpar o jardim hoje, tirar o mato, tirar as folhas secas aqui no chão, aparar grama, deixar tudo bonitinho. Aí eu olho para esse jardim e falo, joia, está arrumado. Daqui um mês, daqui um mês, mês nada, uma semana, eu olho para cá, eu tenho que arrumar de novo. Eu tenho que limpar de novo, tenho que cuidar. E assim é com o nosso íntimo, é com o nosso padrão de pensamento, de entendimento. Comecei esse vídeo abraçando essa árvore aqui atrás. É uma cerejeira, uma cerejeira. Olha que meu coração, adoro as cerejeiras. E preferi, gostei assim, falei, quero mostrar um pouquinho o que é essa coisa boa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não está tenso, nós estamos tensos com algumas coisas, é o dia a dia, é o trânsito, são as notícias ruins e nós não conseguimos escapar disso. Por quê? Porque vivemos sim nas grandes cidades. Se o segredo do universo fosse viver no mosteiro, o universo seria um grande mosteiro e não é verdade. É o aqui, é o agora, é onde eu estou, como eu estou. Onde Deus, Pai Criador, onde o universo nos colocou para que nós desempenhássemos, para que nós fôssemos, para que nós corressemos atrás. Abraçar uma árvore pode ser no seu jardim, se você tiver o privilégio de ter um jardim com árvore, pode ser a árvore na frente da tua casa, se você também tivesse o privilégio de morar numa rua arborizada, pode ser a árvore do vizinho, pode ser numa praça, pode ser que você esteja numa situação, às vezes assim, tão ensimesmada, ou seja, olhando só para um lado e não veja quantas árvores tem no seu caminho. Isso é muito interessante. Outro dia, numa aula, eu estava dando um exemplo, acho que ele cabe bem aqui. É interessante como nós podemos aprender a escalar uma montanha com um livro. Eu posso pegar um livro, abrir, olhar e falar, bacana, joia, me encantei com isso, eu vou lá subir o Everest. Eu já li esse livro todo aqui, de um aventureiro, um montanhista, um escalador, li esse livro e achei bacana essa história e vou lá escalar o Everest também. Dá para a gente aprender a escalar o Everest lendo um livro? Não, não dá. Você vai precisar de técnica, conversar com pessoas que já fizeram isso, fazer uma pesquisa, treinar, ter alguma habilidade. Mas você ler esse livro pode te despertar para isso. Então, ouvir de repente, ver esse abraço de árvore, ouvir esse seu irmãozinho aqui falando desta forma, sobre abraçar uma árvore, pode talvez aí te despertar, te dar aquele clique e falar, deixa eu observar quantas árvores tem no trajeto da minha casa até o trabalho. Poxa, eu vou de carro, eu percorro 20 quilômetros, eu não vou contar tantas árvores. Mas presta atenção no primeiro dia em três. No outro dia, tenta prestar atenção em cinco. E vai aumentando, até você se identificar, até você curtir, usando esse palavra bem facebookiano, até você começar a curtir essas árvores e fazer aquela amizade mesmo à distância. Observa, observa se você faz um trajeto a pé, dentro do seu universo. Ninguém precisa estar aqui no Jardim do Herveiro para ficar absolutamente feliz no estado de bem-estar. Faça isso onde você estiver, da forma que você estiver. Sinta-se bem. Tem algumas coisas que podem nos atrapalhar muito nesse caminho, nessa busca de bem-estar. Um exemplo disso que eu acho que está muito presente aqui, nesse nosso momento, um palavrão, a procrastinação. Eu deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para depois. Eu transferir para o outro, alguém vai fazer, eu não preciso fazer isso aqui, alguém faz. Eu deixo para amanhã, agora não dá, agora eu estou com preguiça. E muitas vezes, eu conheço muita gente, muita gente à minha volta, hoje vive um estado de procrastinação em função do acúmulo de informação. É verdade, é verdade. A gente entra lá, eu falo a gente porque eu me vi nessa situação. E tentei, consegui, estou cada dia mais me educando, me educando um pouco mais para isso. Pode parecer estranho eu falar da internet aqui, num congresso virtual, um congresso aqui pela internet. Você está me assistindo aí na telinha do seu computador, no seu smartphone, né? Mas esse excesso de informação que vem através das redes sociais, é fantástico como isso tira o nosso tempo, tira o nosso foco. Você está lá no seu Facebook e você entra, vai lá na sua linha do tempo e você vê uma coisa ou outra. Aí você vai descendo, né? Aí você vê uma publicação e ela fala, nossa, que legal. Entra nela, vê a segunda, que legal. Vai para a terceira, vai para a quarta. Quando você chega lá na terceira, quarta, você não lembra qual foi a primeira. Você não lembra outra coisa que você viu. E você começa a ver uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Quando você se dá conta, você perdeu ali, você investiu uma hora do seu tempo sem um resultado prático, né? E você acaba procrastinando, você acaba deixando para depois alguma coisa que você poderia fazer ali de útil. Tudo isso vai acumulando. Os acúmulos, seja de informação, seja de coisas, coisas que você não usa. Abre o teu guarda-roupa, se olha lá, uma roupa que você não usou no último ano, uma roupa que passou pelas quatro estações e você não usou, muito provavelmente ela não é tua. Ela não é de você, não é para você. Ela está ali ocupando um espaço. Então, dá destino para isso. Começa a buscar esse seu bem-estar, que vai te conectar melhor à espiritualidade, te levar a um estado cada vez mais permanente de saúde, limpando o seu caminho. Esse limpar o caminho, a gente poderia fazer com um banho de ervas, claro. Estou aqui para falar de ervas, banhos, informações, benzimentos, uso ritualístico. Mas vamos começar esta limpeza, essa purificação de dentro para fora, modificando algumas atitudes, reclamando um pouquinho menos, tirando algumas coisas do caminho. Fala, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade de me desapegar, de me desprender. Tenta. Se você não tentar, você não vai conseguir. Então, tenta. Procura fazer isso de alguma forma. Procura disciplinar o seu tempo. Fala, quanto tempo eu invisto aqui nas redes sociais? Será que eu perco muito tempo nisso? Coloca um tempo para você de manhã, de tarde, de noite, dentro aí do seu universo. Procura melhorar, voltar um pouco para si. Outro dia eu estava lembrando uma historinha de família. Quando eu era criança, eu lembro que no banheiro de casa tinha gibi. Tinha uma estantezinha lá com gibi, gibi da Mônica, do Cebolinha e do mais. E a gente entrava no banheiro e às vezes demorava um pouco. Quando é que você estava lá, lendo, mesmo que fosse a mesma historinha outras vezes, e você não tinha a preocupação de levar o telefone para o banheiro. Nossa, e se alguém precisar de mim, se alguém quiser conversar comigo, não vai conseguir. Por quê? Porque eu estou no banheiro. E hoje? Hoje, como é que é isso? Onde você vai? Você tem que levar o teu telefone em celular, teu smartphone, teu telefone sem fio. Nós precisamos hoje ficar conectados o tempo todo. Desconecta um pouco desse acúmulo, desse conjunto de informações e se conecta em si mesmo. Olha um pouquinho para si. Ouvir a sua própria respiração. Respirar, respirar, aquela respiração profunda. Dez respirações bacanas, muito legais. Começa a observar o mundo à tua volta. Um abraço de árvore pode te conectar a coisas tão, 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 muito mais fantásticas do que a vida das pessoas nas redes sociais. É isso aí. Um abraço de árvore é tudo de bom. Depois de vencer algumas dessas barreiras, barreiras pequenininhas mesmo, nós podemos ir para aquilo que podem ser essas ferramentas, esses argumentos, essas coisas bacanas para a gente colocar no nosso dia a dia. Um banho de ervas, uma defumação, um incenso, um ritual com ervas. Abraçar uma árvore é um ritual com ervas. Abraçar uma árvore é um ritual na natureza. Faça desse ritual uma coisa muito boa, muito bacana. E faça o seu ritual. Pés no chão. Não dá para virar a câmera para mostrar aqui os pés, os pés no chão. Abraçar a árvore, encostar o rosto nela, sentir a textura. Encostar ali o nariz, dar aquela respirada, respirar junto com essa árvore. Encostar a palma das mãos leve, soltar a tua musculatura. Deixar essa árvore pulsar em você. Sentir o pulsar da terra, pulsar de gaia, pulsar do planeta através de uma árvore. E não importa se é uma árvore com tronco grosso, se ela é fininha. Ah, eu não tenho uma árvore, eu posso fazer isso no meu vazinho de planta? Claro que pode. Claro que pode. O importante é fazer. É você conseguir essa conexão simples, objetiva. Essa forma de se ligar à grande rede da natureza. Que nos traz saúde. Que traz realmente tudo o que a gente precisa para ficar muito bem. Muito bem mesmo. Eu tenho aqui comigo um exemplar de... Opa, voltando, voltando, voltando. Quem vem primeiro, quem vem primeiro, quem vem primeiro. Eu trouxe um vazinho aqui. Eu trouxe um vazinho para eu não me movimentar aqui no jardim. Um vazinho de arruda. Essa criancinha aqui, ela está aclimatando aqui no vaso. Daqui a pouco ela vai para um dos canteiros. Um vazinho de arruda. Arruda, uma fantástica erva de limpeza. Limpeza espiritual, limpeza energética. É, eu posso preparar um banho de arruda? Posso. Posso associar algumas ervas para limpeza espiritual. É interessante essa limpeza que eu falei de dentro. Nessa conexão de dentro para fora. Eu mudar alguns hábitos. Muita gente pergunta assim para mim. Fala, oi, vinho, tem alguma coisa aí para prosperidade? Eu falo, tem, ué, sempre tem, né? Tem uma erva de prosperidade? Tem. E a pessoa vai e quer tomar lá um banho de ir para prosperidade. Aí toma um banho para prosperidade e não muda nada. Não altera nada na vida dela. Claro que não. Porque o banho energético de prosperidade, ele vai melhorar a tua conexão com as vibrações de prosperidade do universo. E se você não está preparado, não está pronto para isso, ali lá dentro, entender que prosperidade é a multiplicação das suas convicções, dos seus propósitos. Prosperidade começa por gastar menos do que ganha. Estou falando de dinheiro. Prosperar ali, economicamente falando, gastar menos do que ganha. A pessoa, antes de receber lá o salário no final do mês, já gastou tudo no cheque especial, já gastou tudo no cartão. Quando chega o salário está comprometido com todo mundo. Pague você primeiro. Faça alguma coisa primeiro para você. Aprenda a guardar um pouquinho para si. E não é guardar para uma coisa ruim, não. Guardar para uma coisa bacana. Que sejam suas moedinhas, que sejam seus trocadinhos. Mas a hora que você vê aquilo ali crescendo, você vai começar a pegar gosto para aquilo. Fala assim, nossa, que legal, eu consigo. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue poupar. Consegue sim. E uma erva de prosperidade pode melhorar o seu magnetismo te colocando nessa condição. As ervas de limpeza espiritual, é legal a gente lembrar isso, né? Estamos falando de bem-estar, de saúde, espiritualidade. Eu estou limpando o quê? Eu estou purificando o quê? Eu estou descarregando o quê? É muito comum a gente ouvir isso, né? Você fala, né, você vai tomar um banho de limpeza lá que você está meio carregado. Eu falo, eu estou carregado de quê? Eu preciso limpar o quê exatamente? Preciso limpar, dissolver, anular acúmulos energéticos negativos. Acúmulos que podem, na grande maioria, de dentro para fora. Sabe aquele seu estresse no trânsito? Aquele seu estresse com a conexão da internet? Aquele seu estresse com o saldo bancário, né? Ai, meu Deus. Aquela coisa ali do dia a dia que está te enervando, enervando. E isso sem contar com outras situações, com outros problemas que eu não estou nem levando em consideração. De repente, um momento difícil que você está com a tua família, um momento difícil que está no teu trabalho, que está te mantendo ali naquele estado de estresse. Tudo isso é fazendo com que os nossos chakras, os centros de força, que são verdadeiras válvulas, que captam de todo o meio energético-magnético-vibratório à nossa volta, e irradia e exala de si também essa energia humana, que é perceptível por outras pessoas. Um médium, uma pessoa um pouco mais sensível, chega perto de alguém e fala, nossa, você parece que está irradiando um pouco diferente, está estranho, né? Você sente a pessoa ali um pouco mais densa, um pouco mais carregada. Um banho de ervas vai diminuir esses acúmulos negativos. larvas, miasmas, acúmulos negativos, projeções negativas, projeções mentais. Uma pessoa que vive num estado mental de reclamação, de doença, de encontrar somente defeito nos outros, de tragédia. A gente está vivendo um momento muito perigoso disso, né? Tragédia. Tem gente que adora tragédia. É o tempo todo só. Nossa, teve um... Eu não vou nem citar os eventos, né? Tem um evento tal na Zona Leste, mas um outro evento na Zona Sul, aconteceu não sei o que lá no outro estado, e aqui, aqui, vai indo, e aquilo vai acumulando, acumulando, e começa a irradiar esse propósito, essa convicção. Tudo isso vai se acumulando nos corpos espirituais, na aura, na aura, perispírito, chame como quiser. Eu não vou aqui falar de detalhes de corpos espirituais, nem de corpos internos, externos, vou falar de bem-estar e banho de ervas. Eu posso tomar um banho de ervas e melhorar, sim. As ervas que nós chamamos de ervas quentes ou agressivas, o nome é mais agressivo do que a própria erva, essas ervas, elas são muito legais para essa tarefa de limpeza, os banhos, né, de descarrego. E a ruda é esse exemplo. Olha, eu dei uma volta enorme para falar de a ruda, e ela aqui esperando. A ruda é uma dessas ervas, uma erva fantástica, que nós podemos usar para a nossa limpeza energética. Uma outra erva, eu vou tentar colocar junto aqui, opa, voltei. A ruda, e aqui eu tenho o guiné. Olha que legal. Guiné, guiné, olha o guiné. Peguei no vazinho mesmo aqui para a gente mostrar aqui na gravação. Olha só, espada de São Jorge, espada de São Jorge, nós chamamos de espada de Ogum, né. Aquela de bordinha amarela aqui, espada de Santa Bárbara. Olha, eu tenho três ervas bacanas de limpeza. Espada de São Jorge, guiné, guiné e a ruda, poderosíssima ruda. Olá, fale oi para a ruda. Isso. Eu posso pegar um tantinho aqui de cada uma dessas ervas e preparar um banho para mim. Esquentar a água, eu não preciso ferver a água, esquentar a água. Derramo, vou pegar folhinhas. Eu não vou tirar aqui porque eu não vou preparar um banho agora, tá. Mas eu tiro essas folhinhas, coloco numa baciazinha, numa tigelinha. Existem muitos mitos em relação aos banhos de ervas. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Tem o nosso livro Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Lá tem tudo explicadinho como eu posso fazer um banho, uma defumação, um benzimento. Mas o que eu quero falar para você aqui é que existem muitos mitos em relação a um banho de ervas. Mitos de que eu não posso tomar esse banho porque disseram que, falaram que. Então, quando houver uma dúvida, aquele que disseram e falaram e não provou, não mostrou por que você não pode tomar um banho de ervas, talvez não mereça a credibilidade que você dá. Então, vamos usar o bom senso. Você conhece alguém que morreu porque tomou um banho de ervas, que ficou mais doido do que já era? Ou alguém que, de repente, sofreu uma transformação, um choque e o fez despertar para a realidade. A realidade é de si mesmo. E pode acontecer. Pode ser que nós estejamos tão envolvidos nesses acúmulos internos e externos, né? Que a gente não esteja percebendo ali um palmo na nossa frente. Aí a gente toma um banho de descarrego, um banho de limpeza, aquilo dá um clique e fala Nossa! E eu posso, sim, tomar banho de ervas na cabeça. Posso. Se eu não pudesse, esse irmãozinho não estaria aqui falando com você nesse momento. Eu posso, ó. Posso esfregar a erva aqui na cabeça sem problema nenhum. Posso esfregar. O que eu não posso é exagerar com isso. Eu não devo tomar mais do que três banhos de limpeza na sequência. Porque a erva, essa erva, ela dissolve, limpa, desagrega esses acúmulos negativos. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela leva um pouco da tua vitalidade também. É natural você tomar um banho de descarrego e sentir uma certa moleza, sentir ali um cansaço. Então, banhos de ervas para limpeza sempre antes de dormir. Isso é uma prática muito bacana, né? Posso tomar o meu banho de limpeza dessa forma? Eu peguei um vaso interessante aqui. Eu quero aproveitar para falar de um outro mito. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Já volto. Voltei. Olha aqui. Comigo ninguém pode. Isso aqui é um vaso de sete ervas, na verdade. Era um vaso de sete ervas, agora é um vaso de três ervas. As outras ervas que estavam aqui, elas morreram. Porque acontece assim mesmo, né? Vem um vaso lá com espada, comigo ninguém pode. Com guiné, manjericão, arruda. São ervas que têm necessidades diferentes de iluminação, de água, de qualidade característica do solo. Então é natural que um vaso de sete ervas, depois de algum tempo, você tenha só duas, três no máximo. Essas ervas que estão aqui estão resistindo bastante, né? Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. É uma erva ornamental e você pode mantê-la no ambiente, tomando o devido cuidado com os bichinhos de estimação, cuidado com as crianças. É uma erva muito, muito tóxica, venenosa mesmo. Não, não, a resposta é não. Não tomamos banho com comigo ninguém pode. Isso não é diretamente proporcional à saúde, espiritualidade, bem-estar. Mas eu posso ter comigo ninguém pode no ambiente como um filtro energético. E é interessante isso. Tanto num banho, quanto numa defumação, como para colocar este vaso de ervas lá no lugar, eu devo dizer, eu devo ativá-lo. Ativação num processo de magia é tudo. Ativá-lo, ativá-lo de uma forma simples. Para ativar esse banho, eu preciso ser um sacerdote de Umbanda? Eu preciso ser médium incorporante? Eu preciso ser do candomblé? Eu tenho que saber aquelas reis em ouro? Não, basta eu seguir duas regrinhas, amor e bom senso. Amor é o que engloba fé e respeito. Fé, eu acredito. Eu sei que isso funciona. Eu sei que a partir da minha vontade, do meu desejo do bem, isso vai funcionar. Respeito, eu entendo que comigo ninguém pode, é tóxica, é venenosa. Então, eu não vou simplesmente pegar isso aqui e falar, ah, eu ouvi dizer, alguém me disse que se eu mastigar isso aqui fica legal. Não. Eu me dirijo a essa erva. Em nome de Deus, Pai Criador, em nome de Mãe Natureza. Então, Pai Criador, Mãe Natureza, vosso poder divino e vossas forças naturais. Poder divino. Aquele poder em Deus onipotente, onipresente, onisciente. O poder divino que está em tudo, forças naturais. Todos aqueles que podem responder a esta potência energética. Seres da natureza, seres elementais, espíritos, amigos, anjos, guardiões, enfim, não importa. Poder divino e forças naturais. Então, uma reza ativadora, muito simples. Pai Criador, amado Pai Criador, Pai de todos nós. Mãe Natureza, Sagrada Mãe Natureza, Mãe Terra, Mãe Geradora, Mãe Provedora. Olha, eu falei só, Pai Criador e estendi. Mãe Natureza e estendi. Poder divino e forças naturais. Todos aqueles que de alguma forma puderem me ajudar nessa reza, nessa evocação. Eu o saúdo com respeito, né? Eu saúdo, reverencio, evoco e peço a tua benção, amparo, força e proteção. Peço que ative essa erva e ela seja força viva na minha casa, na minha família, criando um isolamento de pensamentos ruins, de vibrações negativas, nos guardando e protegendo de todos os males da matéria e do espírito. Amém. Assim seja, assim será. Olha que simples. Resumindo, eu entendendo cada uma das ativações, né? Pai Criador, Mãe Natureza, vosso poder divino, forças naturais, poder vivo e divino das ervas. Peço que abençoe esta erva, essa planta ornamental que eu estou colocando na minha casa e ela seja força viva, ativa, curadora, protetora da minha vida e da vida da minha família. Por honra e glória do nosso Pai Criador, que assim seja, assim será muito, muito, muito obrigado, 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 obrigado. Gratidão, gratidão, agradecer é sempre muito bom. Olha que coisa bacana para o nosso bem-estar. rapidinho, eu falei de um banho, né? Do banho de limpeza com arruda, guiné e espada de São Jorge e falei no Comigo Ninguém Pode num vaso ornamental ou num vaso de sete ervas ou num desse aqui, um vaso de três ervas. Comigo Ninguém Pode, Guiné e Espada de São Jorge, três ervinhas bacanas, só que ele é bem resistente, bem legal, muito bacana mesmo para você ter na tua casa, no teu apartamento. E não é só isso, né? Tem outras ervas que nós podemos usar, podemos nos servir para nos beneficiar, né? Então se mais algumas aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos abaixar aqui um pouquinho para pegar. Voltei e comigo eu trouxe três outras ervas, três ervinhas aqui de uma outra categoria. Nós falamos das ervas quentes ou agressivas, as ervas de limpeza, de descarrego e agora eu quero falar das ervas equilibradoras. Essas ervas são nessa categoria, como nós já chamamos as equilibradoras ou ervas mornas. Poderia chamar essas ervas também de regeneradoras. Por quê? Essas ervas por si só proporcionam um banho muito bacana, levantador de astral, energizador, curador mesmo. As ervas quentes são curadoras no sentido de limpeza, de descarrego. Essas aqui são regeneradoras, levantadoras do astral. Trouxe o clássico manjericão. Peguei aqui um punhadinho, um galinho, um raminho de manjericão miúdo. Esse manjericão pode ser qualquer tipo de manjericão. Pode ser esse, pode ser um manjericão graúdo, pode ser até um manjericão roxo. Peguei também alecrim, a erva da alegria, uma poderosa regeneradora também. E peguei um raminho pequenininho aqui de hortelã, hortelã, que poderia ser qualquer uma das mentas. Poderia ser levante, poejo ou outros tipos de hortelã. Tem vários tipos de hortelã. Com essas três ervas eu já poderia fazer um segundo banho. Então você tem duas opções para aquele banho. Fazer no primeiro dia, antes de dormir, um banho de limpeza, um banho de descarrego, com aquelas três ervas que falamos, né? O Guiné, a Arruda e a Espada de São Jorge. E no segundo dia também, antes de dormir, com essas três ervas. Só três ervas por dia? Sim, só três ervas é mais do que o suficiente. Mas eu tenho pouco tempo, eu moro na cidade. Nós estamos vendo. Eu estou gravando aqui nesse jardim, mas eu estou... Meu jardim é na cidade, né? Uma casa aqui na cidade, privilegiada de ter algumas árvores. Do lado de trás aqui da câmera, eu tenho... Eu estou do lado de um abacateiro. Aqui atrás tem a goiabeira ali, tem uma pitangueira. Eu tenho um pé de jurema preta aqui também. Eu estou na cidade lá. Dá para ver na gravação lá no fundo, que tem prédio, tem casas aqui em volta. Nós somos aqui da cidade, nem sempre a gente tem aquele tempo, né? De falar, eu vou fazer meu preparo hoje, vou fazer meu preparo amanhã. Eu preciso de um banho que me ajude agora. Aqui que me dê um alívio para eu poder respirar e encontrar um estado de paz de espírito que me leve a esse bem-estar que me conecta à espiritualidade e me leva a um estado de saúde. Eu vou pegar daquelas ervas que nós escolhemos aqui, duas folhinhas, né? Um galinho, voltei, peguei aqui uma folhinha de Guiné e um galinho aqui da Ruda, né? Então eu tenho um tantinho de ervas aqui. Eu tenho cinco ervas. Eu não peguei a espada de São Jorge. Para a gente totalizar cinco, né? Um banho com cinco ervas é muito legal. Dá para funcionar muitíssimo bem. Então, essas cinco ervas juntas aqui, olha o punhadinho que tem aqui na minha mão. Não é muita coisa, não precisa de muito. Aqui eu poderia fazer um banho para duas até três pessoas. Posso colocar na água, deixar no fogo antes do estado de fervura, como se eu fizesse um chá. Ou fazer infusão, esquentar a água e colocar no banho. Posso coar. Divido isso, vamos supor que eu vá fazer para três pessoas, né? Para um casal com filho, enfim, três pessoas que moram na mesma casa. Divido isso em três partes, coloco numa baciazinha, num potinho, levo para o banho. Tomo meu banho normal, meu banho higiênico, completo com água do chuveiro. E, pai criador, mãe natureza, nosso poder divino, forças naturais, força viva das ervas. Peço que abençoe esse banho e ele seja energia de limpeza, de descarrego. Que seja força viva, regeneradora do meu espírito. Que me aguce a mente e o coração. Me traga vitalidade e capacidade de encontrar caminhos para a minha vida. Paz de espírito, alegria, sorrisos, né? De coração. Não existe uma reza, uma oração que seja ali desenhadinha e fala Tem que ser assim, se não for desse jeito não funciona. Faça de coração. O que funciona é a tua vontade, é o teu coração, é o teu desejo de melhorar. Coloca isso para funcionar. Tomo o meu banho. Tomo o meu banho. Outros mitos. Depois que eu tomo o banho, eu tenho que esperar aquilo secar no corpo. Ora, é verão, eu estou aqui de camiseta de manga curta. É verão, eu estou aqui em São Paulo. Está quente hoje. Mesmo que tem um ventinho aqui, está quente, né? Eu poderia até tomar um banho e esperar ele secar, que não teria problema nenhum. Mas imagina isso no inverno. Imagina isso lá, os nossos irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul. Lá da Serra Gaúcha. No mês de julho, agosto, onde bate aquele minuano, aquele vento gelado. Imagina você tomar um banho de ervas e esperar aquilo secar ali no teu corpo. Não precisa nem ir tão longe, né? Aqui no sudeste faz frio também. Imagina como isso seria. Não, não precisa. Eu me dou, depois do banho, o tempo de sete respirações profundas. Tomo o meu banho de ervas e... Primeira respiração. Segunda respiração. Sete respirações bem profundas, internalizando aquilo que eu pedi, aquilo que eu coloquei como propósito do banho. Meu bem-estar. Meu bem-estar. Minha conexão com a espiritualidade. Aquilo que me leva a um estado de saúde. E essa regra de ativação, e eu estou procurando aqui nesse vídeo falar de uma forma bem sintética, simples mesmo. Porque as coisas de Deus são simples, as coisas da natureza são muito simples. Nós procuramos quebrar um pouco essas regras de que não tem que ser assim. Tem que ser o seu bem-estar. Faça. Faça. Tenha uma atitude de fazer. Prepare o seu próprio banho. Você não depende de ninguém pra isso. Você depende somente de você. Faça o seu banho. Tome da cabeça aos pés. Se você não se sentir bem com isso, falar, ah, eu tenho um pouco de medo, receio. Se você não quiser tentar e exercer a sua liberdade de tomar um banho da cabeça aos pés, toma do pescoço pra baixo, toma do jeito que você quiser, mas tome um banho de ervas. Talvez seja essa a oportunidade. Esse é o ponto necessário pra você dar aquele clique e falar, poxa, faltava isso, eu tô me sentindo muito bem, né, e ter boas ideias pra sair daquelas situações difíceis que nos colocamos no dia a dia. Não existem problemas sem soluções. Existem pessoas que não encontram soluções. Existem pessoas que se envolvem tanto no problema que as soluções acabam ficando muito distantes. Não existem situações desesperadoras. Existem pessoas que se desesperam nas situações. Então, pra tudo tem solução. Aquilo que não tem solução, imediatamente já está solucionado. A velha história, né, que meu velho pai falava que não tem remédio, remediado, está. Mas aí contamos sempre com a misericórdia divina. Pedimos de coração, filhos que somos, né, pai criador, mãe natureza, força viva das ervas. Ao abraçar uma árvore, eu posso me dirigir desta forma, né, Pai criador, mãe natureza, força viva das ervas, das ervas, perdão, das ervas. Espírito que habita esta árvore, eu peço tua bênção, teu amparo. Peço que me ajude me descarregando de energias negativas, de focos energéticos negativos. Peço que cure espíritos sofredores, obsessores que porventura estejam junto comigo, remetendo-os cada um do seu local de origem e merecimento. Peço que me abençoe com a tua força da natureza e me traga um raciocínio melhor para eu encontrar as minhas melhores saídas. E essa regrinha, essa forma de ativar pode ser aplicada não só em banhos, mas também em defumações. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e encerrar, fechar aqui essa nossa conversa falando um pouquinho de defumação, elementos simples que nos levam ao bem-estar. Mostrando aqui uma defumação muito simples. Volto. Voltei. Eu peguei aqui um defumadorzinho de tablete, esse defumadorzinho simples que a gente compra nas casas artigos religiosos. Poderia ser aquele defumador de vareta também. Eu posso acender um defumador desse e ativá-lo da mesma forma. Ativar esse defumador aqui, em nome de Deus, Pai Criador, de Mãe Natureza, e pedir que ele seja força viva, ativa, que a queima das ervas aqui contidas proporcionem um bem-estar ao meu ambiente. Eu vou colocar esse defumadorzinho aqui e vou mostrar uma erva seca. Eu mostrei somente ervinhas frescas. Eu vou mostrar a sálvia. Sálvia. Sálvia sequinha. Não é aquela sálvia branca, americana. Sálvia brasileira. Você encontra em casas de produtos naturais, artigos religiosos também. E eu vou pegar a sálvia, coloquei a sálvia aqui num recipiente, coloquei dentro de uma conchinha, uma concha de abalone. Você não precisa de uma concha de abalone para fazer uma defumação com sálvia. Você pode usar um refratário, um alguidarzinho de barro, colocar em algum lugar que não vá quebrar, não vá rachar. Então tem que tomar cuidado. Não pode ser vidro. Tem que ser algo refratário. Essa é uma conchinha natural, natural mesmo. Chama abalone. Todo mundo chama mesmo e conhece bastante, né? Eu vou colocar... Eu coloquei um pouquinho de sálvia aqui sequinha e vou colocar fogo aqui direto nessa sálvia. Eu estou usando aqui um isqueirinho, isqueiro mesmo. Vou colocando fogo aqui direto, direto na sálvia. A sálvia permite. Isso não são todas as ervas que permitem. Algumas ervas secas vai precisar usar aquele famoso carvão em brasa, né? Eu estou me movimentando aqui. Eu estou gravando aqui, batendo papo com amigos, né? Conversando como se a gente estivesse... É como se vocês estivessem sentados aqui e volta, gente, batendo papo mesmo. Porque as coisas de Deus são muito simples. Olha a minha... Minha sálvia aqui já pegando fogo, já defumando. Eu coloquei fogo direto nela. Já está fazendo uma fumacinha. Aqui eu estou abanando. E eu vou... Queria poder compartilhar com vocês o aroma, o cheiro dessa sálvia queimada. Mas aqui ainda não é possível. Ainda. Daqui a pouco alguém vai encontrar um mecanismo na internet para isso, né? Mas eu vou ativar essa sálvia. Eu vou ativar essa defumação pedindo. Em nome de Deus, nosso Pai Criador. Em nome de Mãe Natureza. Vosso Poder Divino e Forças Naturais. Os nossos guias, mentores, protetores. Aqueles que têm nos guiado, conduzido no caminho do bem. No caminho da fé responsável. Da mediunidade simples e objetiva. Do conhecimento simples e objetivo. Eu peço que ative essa defumação. E ela te alcance aí onde você estiver. Respira fundo agora. Respira bem fundo. Independente de você estar sentindo esse aroma ou não. Sinta com a alma. Porque eu estou defumando aqui no espaço aberto. E essa fumaça está indo para a atmosfera. E vai chegar de alguma forma a você. Se ligue a essa imensa teia. Que somos todos nós pessoas do bem e para o bem. Eu, como falei no começo, eu sou sacerdote umbandista. Umbanda é religião da natureza. E religião da natureza humana. E nós seres humanos, a nossa natureza é o bem. Aquele que não entendeu isso. Aquele que não está no bem é porque não entendeu isso. Então, que seja essa defumação força viva, ativa, curadora da tua vida e do teu espírito. Que cure espíritos sofridores, obsessores e nos ajude num estado de bem-estar. Que a espiritualidade seja sempre presente em nossa vida para que nós tenhamos saúde física, espiritual, moral, emocional. Saúde em todos os sentidos. Bastante prosperidade. Quero sim de muito coração agradecer meu irmãozinho João Jorge por essa iniciativa do Conaceb. Fantástica. Curti muito estar aqui com você. Muito mesmo. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades. Mais uma vez, eu sou Adriano Camargo. O Herveiro da Jurema. Você pode entrar lá no nosso site www.herveiro.com.br Adquirir o nosso livro, fazer contato lá no Facebook, tem a fanpage. E continue ligado, continue em si mesmo. Continue estando bem. Fique bem. Quando a gente fica bem, o mundo à nossa volta fica bem. Fica bem também. Tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. Se Deus quiser. E Ele quer sim, muito. Tudo de bom para todos nós.